Agora essa daqui é a da água então Essa daqui demora um pouquinho pra acabar Eita 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 Vai ficar assim não Não deu pra matar uma jingua não Falei só me derrubar Eita Se der um monte de bala nele Não sai Tem alguém vindo ai Eita 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 Tchau, tchau. 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 10 tiros de estompa matar o cara. Tchau. Diz معir, Tchau. Tchau, tchau. Eita Era só um de polininha ali Vamos botar o roxador agora Vou roxar agora Eita Pergamos Matei Matei só sete